Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na MBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Diminui a mortalidade infantil no Brasil. Em 22 anos, redução foi de 77%. Presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que vai destinar mais de R$ 112 bilhões dos royalties do petróleo para a educação e a saúde. O Programa de Aceleração do Crescimento investe quase R$ 3 bilhões em obras de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro. O Notícias da Semana começa agora. Caiu a taxa de mortalidade infantil no Brasil. Em 22 anos, o país reduziu em 77% o número de mortes de crianças com menos de 5 anos de idade. Com a redução, o país passa a ocupar a posição 107 de um ranking que conta com 196 países. As primeiras posições são ocupadas pelos países com os piores desempenhos. Os dados do Ministério da Saúde indicam que, nos últimos três anos, o Brasil reduziu em 9% a taxa de mortalidade infantil. O número caiu de 18,6 mortes por mil crianças nascidas vivas em 2010 para 16,9 mortes por mil nascidas vivas em 2012. Em relação aos últimos 22 anos, a queda representa 68,5%. Já os dados divulgados nesta sexta-feira do relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que utiliza a metodologia de comparação internacional, indicam que a redução da mortalidade infantil no país foi ainda maior, de 77% em 22 anos. A região nordeste do país foi aquela que teve maior redução. O Brasil reduziu mais do que o mundo, mais do que a América Latina e mais do que os países de renda média alta. O nordeste brasileiro reduziu mais do que qualquer outra região do nosso país. Mas nós precisamos ter um cuidado muito especial para o nordeste brasileiro ainda, para que a gente possa trazê-lo para as mesmas médias que nós temos da média nacional. De acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, o Brasil tem mostrado importantes avanços porque desenvolve várias ações de proteção à saúde, como a promoção do aleitamento materno e acesso a vacinas. E uma iniciativa que contribui para a redução da taxa de mortalidade infantil, inclusive materna no país, é o programa Rede Cegonha, que contém várias ações para a saúde de mães e filhos. A assistência começa com o planejamento familiar, passando pelo pré-natal, o parto, o pós-parto, indo até o segundo ano de vida da criança. Larissa, grávida de sete meses de uma menina, tem tido cuidados intensivos e se diz tranquila para a hora do parto. Fazendo o pré-natal tudo certinho, está maravilhoso, só esperando ela chegar agora. Mas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que o Brasil pode melhorar ainda mais os índices, ampliando a rede de proteção à saúde com programas como o Mais Médicos, principalmente em regiões de difícil acesso. Na região da Amazônia, que é um grande desafio, é a população indígena. Por isso que o Mais Médicos vai levar médicos para todos os distritos de saúde indígena do nosso país, que faltam profissionais médicos, ou seja, para poder dar mais qualidade, assistência ao pré-natal e ao cuidado das crianças nessa população. Profissionais do Mais Médicos com diploma brasileiro começaram a se apresentar nos municípios e que vão trabalhar. Ao todo, mais de mil médicos estão previstos para ocupar vagas em unidades básicas de saúde. No Distrito Federal, sete médicos iniciaram o atendimento à população nesta segunda-feira. Três deles vão passar a atender na cidade do Gama, a 40 quilômetros de Brasília. Neste posto de saúde, o atendimento foi acompanhado por um médico com mais experiência. A partir de hoje, eles vão ficar uma semana fazendo atendimento compartilhado com um médico mais antigo que já está fazendo esse processo, para que ele veja como no dia a dia funciona o atendimento do usuário no seu dia a dia no processo de trabalho. A expectativa é de que em 40 horas de trabalho por semana, cerca de 100 pacientes sejam atendidos no posto de saúde do Gama pelos novos profissionais contratados pelo programa Mais Médicos. Eles atendem a gestante, atendem o hipertenso, o idoso, o diabético, fazem a visita domiciliar, tem um turno para isso e para as reuniões de equipe, para estar discutindo o processo de trabalho. Ao todo, cerca de mil profissionais ocuparam vagas em unidades básicas de saúde em 454 municípios e 16 distritos de saúde indígena em todo o país. Por meio do Mais Médicos, os novos profissionais vão atuar por três anos nos centros de saúde, em cidades do interior e nas periferias de grandes cidades. Às vezes, famílias que têm um hospital de referência longe, com mais de 50 quilômetros, 100 quilômetros, hoje, com um médico próximo, né, no território dessa família, facilita muito o acesso. Está precisando de método, Fê, né? Vai ser muito bom, porque muitos idosos precisam de verificar a pressão, precisam de fazer o tratamento de exame. 400 profissionais formados no Brasil, selecionados na segunda etapa do Mais Médicos, foram confirmados. O resultado equivale a 28,3% do total de inscritos de 1.414 médicos. Entre os profissionais selecionados, 232 vão trabalhar no interior, 157 vão para as periferias das capitais e regiões metropolitanas e 11 vão atuar em distritos indígenas. E os profissionais formados no exterior que vão trabalhar pelo Mais Médicos chegaram ao Brasil neste sábado. Já na segunda-feira, os médicos iniciam a semana de acolhimento nas capitais, onde vão conhecer os serviços de saúde e as características da população. A partir do dia 22, os profissionais seguem para os municípios em que vão trabalhar. Mais de 40 mil famílias de 336 municípios do semiárido brasileiro, atingidos pela seca, vão ser beneficiadas com a instalação de cerca de mil cisternas, kits de irrigação e pequenas barragens pluviais. O semiárido nordestino vive o período de seca mais rigoroso em décadas, de acordo com quem mora na região. Nesta terça-feira, o governo federal assinou uma parceria com prefeituras da região do semiárido, que vão receber recursos do programa Água para Todos para instalar sistemas simplificados de abastecimento, que são como grandes cisternas que atendem a várias famílias. 336 prefeituras de nove estados vão receber juntas 135 milhões de reais. O programa Água para Todos foi criado em 2011 para levar água a famílias de baixa renda que vivem na região do semiárido, em regiões em que não existe abastecimento ou onde ele é precário. A meta do Água para Todos é chegar ao final de 2014 com 750 mil cisternas instaladas. Já entregamos, senhora presidenta, 370 mil cisternas e 677 para ser preciso. Agora, em agosto, nós estamos entregando 502 cisternas por dia. E essas 370 mil, senhora presidenta, já representam quase 6 bilhões de litros de água que podem ser armazenados no semiárido nordestino. Além do programa Água para Todos, o governo federal tem ainda outras ações que ajudam a população do semiárido a conviver com a seca. Estamos ampliando a assistência técnica através do Brasil Sem Miséria. Estamos trabalhando em parceria com a Embrapa, distribuindo sementes. Estamos realizando um conjunto de ações junto com os governos estaduais e com os municípios para que a gente possa comemorar não só o fim da miséria no Brasil, mas que possa comemorar com a volta das chuvas, que a gente possa rapidamente garantir também o fim da miséria para a população do Nordeste. A presidenta Dilma Rousseff explicou as ações do governo para apoiar a população atingida pela seca. Nós montamos uma grande operação, uma operação que combinava as políticas que nós temos para combater a pobreza de forma sistemática no Brasil, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso dos programas que são englobados no Brasil sem miséria. Mas tomamos também ações específicas além das estruturantes que estavam em andamento. O governo federal botou 5.700 carros pipas e colocou o exército brasileiro coordenando a operação para evitar qualquer uso desta operação para ações que no passado se chamavam clientelistas. O carro pipa tem a ver com a retirada da água ou em barragens, ou do rio, ou de barraginhas, do que for, e tem a ver com armazenamento de água, tanto para consumo humano, quanto para a produção das propriedades, nas diferentes propriedades de todos os municípios do semiárido. Todas as iniciativas tomadas antes, tomadas durante e tomadas agora, elas permitiram uma situação melhor no que se refere à água. Não é a situação que nós queremos. Nós não queremos essa situação, nós queremos uma garantia de água permanente, constante e sustentável. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. São cerca de 112 bilhões de reais a mais, só do governo federal, para financiar os dois setores nos próximos 10 anos. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff cria novas regras para o destino dos royalties de petróleo. Royalties são os valores pagos pelas empresas produtoras aos governos para ter direito à extração em terra e no mar, já que essa exploração causa impacto ao meio ambiente. Na prática, funciona mais ou menos assim. De cada barril de petróleo que as empresas tiram, entre 10% e 15% do total do dinheiro arrecadado é dividido entre o governo federal, estados e municípios. A partir de agora, pela nova lei, 75% dos royalties cobrados sobre o petróleo extraído fora e dentro do pré-sal terão que ser investidos pela União, estados e municípios na educação. Os outros 25% vão para a saúde. Com o novo cálculo, só o governo federal terá para investir nas duas áreas 112 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Além disso, também existe um fundo social criado em 2010 para receber os recursos do petróleo extraído do pré-sal. Com a nova lei, metade de todo esse dinheiro deverá ser investido na educação. Atualmente, o fundo conta com mais de 650 milhões de reais. Já a porcentagem do Fundo Social para a Saúde ainda vai ser regulamentada. Os royalties são exatamente para preparar o Brasil pós-petróleo. O significado mais profundo dos royalties é preparar o país para viver sem aquela riqueza que não é renovável. Como é uma riqueza não renovável, nós precisamos construir uma base sólida que permita o país viver sem o petróleo. E essa base sólida é a educação. É ela que pode preparar o país para a sociedade do conhecimento, formando talentos, produzindo pesquisa, produzindo ciência, tecnologia, inovação, que só investindo na educação nós poderemos dar esse salto, inclusive para descobrimos e desenvolvermos novas fontes de energia. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a partir de agora vão se abrir novos horizontes para a educação brasileira. E afirmou que mesmo sendo caro investir na área, é a única forma do Brasil se equiparar aos países mais desenvolvidos do mundo. Nós sabemos que professores valorizados, educação de qualidade desde a pré-escola, ensino integral, são algumas das demandas e dos desafios que nós vamos ter de enfrentar para mudar o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Para podermos dar um salto também na qualidade de toda atividade, da criação científica até a economia. Hoje é um momento histórico também para o SUS, porque mostra que quando educação e saúde caminham juntas, quem ganha é a saúde do povo brasileiro e quem ganha é a educação. O Brasil produz atualmente 2,5 milhões de barris de petróleo por dia. Segundo a Petrobras, 300 mil barris vêm do pré-sal. Mas este volume deve aumentar nos próximos anos. É que a empresa estima que o pré-sal vai dobrar as reservas comprovadas de petróleo do país, que hoje são de 15 bilhões de barris. Escolas públicas que oferecem ensino em tempo integral vão receber recursos para compra de material e contratação de serviços. A ideia é incentivar as atividades educativas nessas escolas. Nesta escola de ensino fundamental, que fica em Ceilândia, a 26 quilômetros de Brasília, estudam quase 900 alunos. Desses, mais de 100 ficam na instituição durante os dois períodos. Além de estudar, eles têm outras atividades. Tem o karatê, o futebol, o violão é informático em inglês. Aqui nesta escola são 120 alunos do ensino fundamental de 10 a 13 anos que estão no programa Mais Educação. Essas crianças chegam aqui às 10 horas da manhã, tomam um lanche e vão para as oficinas de informática, balé e recriação como esta. Das 13 às 18 horas, eles permanecem em sala de aula do ensino regular. A escola aderiu ao programa Mais Educação há um ano e já contabiliza os resultados. E a transformação é grande. A gente percebe pela resposta da família, a própria criança que vem nos procurar. E o projeto Mais Educação esse ano, por ter tido um abraço maior, a gente sentiu uma resposta muito positiva dessas crianças, tanto em sala de aula quanto com a própria família. O programa Mais Educação foi criado há seis anos para ampliar as atividades educativas nas escolas públicas. E nesta semana, o Ministério da Educação definiu os valores que serão repassados no ano que vem às escolas que aderirem ao programa. Escolas com até 500 estudantes vão receber 3 mil reais. De 501 a 1 mil alunos, o repasse será de 6 mil reais. Já as escolas com mais de mil alunos receberão 9 mil reais. Os recursos são destinados à compra de material e contratação de serviços. Quer fazer judô, a gente dá o tatame, dá o kimono, dá todos os equipamentos. Então a gente dá esses equipamentos, tênis de mesa, seja o que eles quiserem fazer, e apoia a escola. Esses recursos ajudam a fortalecer esses investimentos imobiliários para poder fazer o contraturno. Hoje, 49 mil escolas do país já estão vinculadas ao programa Mais Educação. Mas a meta é chegar no ano que vem com quase 70 mil escolas. Para isso, os recursos dos royalties do petróleo serão fundamentais. A nossa estimativa para os próximos 30 anos é um crescimento da ordem de 368 bilhões de reais, no mínimo, a 500 bilhões de reais. Ou seja, meio trilhão de reais. Então é um recurso que a cada ano que passa vai produzir mais petróleo, mais royalties, mais fundo social, mais recursos na sala de aula. Não tem educação de qualidade sem escola a tempo integral. Esse é o futuro. E você vai ser o que quando crescer? Médica. Médica. E além de ampliar a oferta de ensino integral, a prioridade do governo é a educação infantil. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a meta é de que até 2016, todas as crianças a partir de 4 anos estejam matriculadas na educação básica. E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, vai se tornar permanente. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff, em Uberlândia, Minas Gerais, durante a formatura de 2.600 alunos do Pronatec Brasil Sem Miséria. Para estudar, não existe limite de idade. Pedro de Oliveira que o diga. Aos 61 anos de idade, ele acaba de se formar pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Brasil Sem Miséria. Ele fez o curso de solda de eletrodo revestido, uma área bem específica. Ele explica por que fez a escolha. Em Serra do Salitre, vai uma empresa de mineradora. E como ela vai precisar de soldador desse tipo, eu formei para isso. Pedro faz parte dos 2.500 alunos que se formaram pelo Pronatec Brasil Sem Miséria, em Uberlândia, cidade mineira a cerca de 500 quilômetros de Belo Horizonte. O programa oferece cursos de qualificação profissional de graça a pessoas de baixa renda. Uma oportunidade para quem quer buscar um espaço no mercado de trabalho. É um curso caro, é dispendioso para quem paga, porque são cursos que a gente luta por objetivo de ter uma formação. E o Pronatec veio de encontro com meus desejos, não só meus, mas como todos os outros alunos que lá estiveram. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de formatura desses alunos. Segundo ela, o Pronatec é um dos programas mais importantes do governo federal, porque tem foco na questão do ensino técnico profissionalizante. O Brasil precisa de ensino técnico para poder competir no mundo. Nós precisamos, para nós mesmos, para melhorar a nossa economia. O programa já matriculou mais de 650 mil pessoas em mais de 1.800 municípios brasileiros. E a meta é formar mais de 1 milhão de pessoas até 2014. O Pronatec é tão importante que nós vamos fazer o Pronatec tornar-se um programa permanente do governo. Por quê? Vocês só tiveram o primeiro curso. Vocês vão ter outros cursos. Vocês sempre terão de melhorar a sua especialização. O transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. A medida vale também para as regiões metropolitanas. R$ 2,6 bilhões vão ser liberados pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, para obras de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro. A maior parte dos recursos vai ser usada na implantação de um monotrilho, ligando as cidades de Niterói e São Gonçalo. A medida faz parte do Pacto pela Mobilidade Urbana, anunciado em junho deste ano, que vai destinar R$ 50 bilhões para o transporte público. Com 22 quilômetros de extensão, a linha 3 do metrô do Rio de Janeiro será feita pelo sistema de monotrilho, fazendo a ligação entre os municípios de Niterói e São Gonçalo. E deve beneficiar principalmente quem precisa do transporte público para fazer o trajeto desses municípios até a capital do estado. O projeto prevê a construção de um terminal aquaviário em Niterói e a integração do monotrilho com sistemas de barcas e ônibus municipais e intermunicipais. A previsão é atender 350 mil passageiros diariamente. No total, vão ser 14 estações da linha 3 do metrô do Rio. A presidenta Dilma Rousseff anunciou a liberação de R$ 2,5 bilhões para a obra. Essa obra é para ganhar tempo. O que nós estamos dando com essa obra? O tempo, a melhora de vida, porque você, quanto mais tempo tiver para ficar com a sua família, com o seu namorado, com o seu marido, com os seus filhos, ou com a sua família, sua mãe, seu pai, melhora a sua vida, melhora a qualidade dela. O monotrilho vai reduzir o tempo de viagem entre Niterói e São Gonçalo para 40 minutos. Nos horários de pico, hoje, o trajeto pode levar até duas horas. Vai ser privilegiado, né? É um meio de transporte mais rápido o metrô, né? Eu tenho uma amiga que mora em São Gonçalo, que ela precisa acordar muito cedo para chegar aqui até o Rio. E com essa linha nova do metrô, ela vai chegar muito mais cedo até as barcas, consequentemente, ela vai chegar bem mais cedo no trabalho e vai dar rendimento ao trabalho dela. Eu acho que está num caminho corretíssimo essa ampliação do transporte no Rio de Janeiro. A linha 3 do metrô do Rio receberá investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, anunciado em junho e que prevê investimentos de 50 bilhões de reais em todo o país na melhoria do transporte público. Eu acho importante isso. A sua possibilidade de levar as pessoas ao trabalho, levar as pessoas para o estudo, enfim, permitir que trabalhadores, trabalhadoras, permitir que as pessoas tenham acesso a um transporte de primeiro mundo. Esse monotrilho é um transporte de primeiro mundo colocado aqui nesta região. Em julho, as vendas no comércio tiveram o melhor resultado desde janeiro do ano passado. Oito das dez atividades pesquisadas pelo IBGE foram positivas, com destaque para os setores de tecidos, vestuário e calçados. Os anúncios de descontos e promoções estão por toda parte neste shopping. E nas vitrines, os consumidores ficam atraídos pelos produtos, pesquisam e compram. E em julho, compraram ainda mais. A pesquisa mensal do comércio do IBGE mostra que naquele mês, as vendas no varejo, que são realizadas diretamente para os consumidores finais, cresceram quase 2%. Comprei vestido, comprei uma máquina de lavar roupa, que estava precisando, tudo coisa que precisava. Eu comprei uma calça, uma camisa, um short, outra camisa. Um bocado de coisa que eu comprei. A gente depende de comissão, então assim, quanto mais vender, melhor. Dos 10 setores pesquisados pelo IBGE, 8 tiveram alta nas vendas no mês de julho, com destaque para tecidos, vestuário, calçados e outros artigos de uso pessoal. E o comércio de móveis e eletrodomésticos também cresceu em julho. De acordo com o IBGE, tanta procura por itens como geladeira e fogão tem uma explicação, um incentivo que o governo federal tem dado ao consumo. O IBGE aponta que a manutenção de alíquotas de IPI reduzidas e o programa Minha Casa Melhor, linha lançada em junho pelo governo federal, para a compra de 10 tipos de móveis e eletrodomésticos pelos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, ajudaram nas vendas do comércio varejista. E os clientes aproveitaram o momento. A gente tem que aproveitar, né? Vale a pena. Outros setores que também tiveram alta nas vendas no mês de julho foram equipamentos e material de escritório e informática, produtos alimentícios, bebidas e fumo, artigos farmacêuticos e cosméticos, material de construção e, por fim, livros, jornais, revistas e papelaria. Na outra ponta, apresentaram resultados negativos os setores de combustíveis e lubrificantes e de veículos e peças. Velha, basta eu. Comprar novo que é bom, porque é mais velhice, né? Comprar novo. O negócio é comprar novo. A pesquisa completa está no site do IBGE. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.